E o TVC na rua desta sexta-feira. Hoje que é dia de assombração na rua? Não, foi ontem? Foi. Ei, Mário Verdão. Mas tá a verdade. Posso soltar os bichos aí? Porque foi filmado ontem à noite. Ó os bichos aí. Flavinha, se proteja. Que a assombração tá solta. Não, assombração não. O que não tem lá é luz. Olha aí, ó. As imagens lá da rua Irmãos Kamesh. Pode tirar o áudio, por favor? Se tira o áudio... Isso. Não, deixa só o vídeo. Eu esqueci de falar isso pra você. Aí, obrigado. Ruas Irmãos Kamesh, lá no bairro Jardim Vila São Carlos. Olha aí, diretor. Olha o... A sorte que tava aquele carro lá no fundo, lá no fundo vindo, ó. Porque isso aí... E também sem falar que essas câmeras de hoje em dia do celular, eles têm a compensação de luz. Você entendeu? Então eles acabam fazendo a compensação. Mas de um lado, aí desse lado tem. Do outro lado é o breu. É a escuridão total. Pensa na escuridão total que tá lá na rua Irmãos Kamesh, no bairro Jardim São Carlos. Que coisa, hein, gente? Que situação. O nosso telespectador nos enviou isso aí pra mim, pro nosso TVC na rua. Foi feito ontem à noite. Quero agradecer imensamente. Tá? Pediu pra não ser revelado. É claro, a gente vai... Vai respeitar. Nós temos esse código de ética de não revelar. Mas obrigado a si mesmo. Tá bom? E aí, diretor? Eu entrei em contato com a prefeitura. Né? Entrei em contato com a prefeitura e acaba de chegar a nodo da prefeitura. Dizendo o seguinte. Conforme a pasta, a empresa que presta manutenção já foi notificada sobre a questão e deve resolver o quanto antes. Pessoal, é assim. Toda reclamação vocês devem fazer diretamente no site da prefeitura. Tá bom? Faz a reclamação no site da prefeitura porque lá tem a ouvidoria. Vai gerar um protocolo. Se não resolverem, aí manda pra gente. Porque aí a gente tem base de cobrar. Olha, tá sem luz. A prefeitura não arrumou. A empresa... Ah, mas é a empresa terceirizada. O problema é de vocês. Vocês têm que arrumar isso aqui. Ah, mas foi feito aberto chamado? Foi. Tá aqui o protocolo. E tem prazo. Nós queremos prazo. Igual aqui da Rua Irmãos Cameste. Você que tá me assistindo, você que fez a denúncia, hoje à noite tem que tá pronto isso aí. Tem que tá com luz. Se não tiver, filma, manda pra gente porque aí na segunda-feira nós iremos cobrar. Mas já faz isso também. Se não arrumar, já entra, não sai da ouvidoria. Gera esse protocolo porque aí a gente consegue cobrar com mais ênfase e cobrar do direito. Até porque você pagou a conta de luz. E dentro da conta de luz tá lá, ó. Taxa de iluminação pública. Tá certo? Obrigado. E ó, vamos aguardar que realmente seja solucionado este problema.